Queridos irmãos e irmãs, me complace estar entre vocês e desejo agradecer vivamente a M. José Guadalupe Martín Rábago, a C. Bispo de León, as suas amáveis palavras de boas-vindas. Saúde o Episcopado mexicano e ainda os senhores cardeais e os outros bispos aqui presentes, em particular, quantos provêm da América Latina e do Caribe. Dirijo a minha saudação calorosa também às autoridades que nos acompanham e a todos que se congregam aqui para participar nesta Santa Missa presidida pelo sucessor de Pedro. Criai em mim, ó Deus, um coração puro. Pedimos no Salmo responsorial. Esta súplica manifesta a profundidade com que devemos prepararmos para celebrar na próxima semana o grande mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E ajuda-nos também a olhar no íntimo do coração humano, especialmente em membros, especialmente em momentos feitos de sofrimento e de esperança, como os que atravessam a tua mente, o povo mexicano e outros povos da América Latina. O anseio de um coração puro, sincero, humilde, agradável a Deus, era já muito sentido por Israel, à medida que ia tomando consciência da persistência do mal e do pecado no seu seio, como um poder praticamente implacável e impossível de superar. A única possibilidade que lhe restava era confiar na misericórdia de Deus onipotente e esperar que ele mudasse, a partir de dentro do coração, uma situação insuportável, obscura e sem futuro. Assim, foi ganhando espaço o recurso à misericórdia infinita do Senhor, que não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Um coração puro, um coração novo, é aquele que se reconhece impotente por si mesmo e se coloca nas mãos de Deus para continuar a esperar nas suas promessas. Deste modo, o salmista pode convictamente dizer ao Senhor, os transviados hão de voltar para vós. E mais adiante, dará uma explicação que é, ao mesmo tempo, uma firme confissão de fé. A história de Israel narra também grandes proezas e batalhas, mas quando se trata da sua vida mais autêntica, do seu destino mais decisivo, isto é, da salvação, mais do que em suas próprias forças, Israel depõe a sua esperança em Deus, que pode criar um coração novo, sensível e sublimiço. Hoje, isto pode recordar a cada um de nós e aos nossos povos, que quando se trata da vida pessoal e comunitária, na sua dimensão mais profunda, não basta as estratégias humanas para nos salvar. Temos também nós de recorrer ao único que nos pode dar vida em plenitude, porque ele mesmo é a essência da vida e o seu autor, tendo-nos feito participantes dela por seu filho, Jesus Cristo. O Evangelho de hoje vai mais longe, fazendo-nos ver como este antigo anseio de vida plena se cumpriu realmente em Cristo. Jesus Cristo explica ao São João, numa passagem onde se cruzam, o desejo que alguns gregos tinham de ver Jesus e o momento em que o Senhor está para ser glorificado. A pergunta dos gregos representantes do mundo pagão, Jesus responde dizendo, chegou a hora de o filho do homem ser glorificado, uma resposta estranha que parece incoerente com o pedido dos gregos, que tem a ver a glorificação de Jesus com o pedido de se encontrarem com Ele? E, todavia, há uma relação. Como anota Santo Agostinho, alguém poderia pensar que Jesus se sentisse glorificado, porque vinham ter com Ele os gentios. Algo parecido, diríamos nós hoje, com os aplausos da multidão, quando tributa glória aos grandes do mundo. Mas não é assim. Convinha que a sublimidade da sua glorificação fosse precedida pela humildade da sua paixão. A resposta de Jesus, que anunciava a sua paixão como iminente, diz-nos que um evento, um eventual encontro naquela hora, seria supérfluo e talvez ilusório. Aquele que os gregos realmente querem ver, contemplá-lo-ão erguido na cruz, a partir da qual atrairá a todos a si. Lá terá início a sua glória por causa do seu sacrifício de expiação por todos, como o grão de trigo, caído na terra, que morrendo, germina e dá fruto em abundância. Encontrarão aquele que os... Este é também o modo como Nossa Senhora de Guadalupe mostrou o seu divino filho a São Juan Diego, não como um lendário herói e portentoso, mas como o verdadeiro Deus pelo qual se vive, o Criador das pessoas, dos vizinhos e parentes do céu e da terra. Naquele momento, ela fez o que já tinha ensaiado nas bodas de Caná. Na aflição pela falta de vinho, indicou claramente aos serventes que o caminho a seguir era o seu filho. Fazei o que ele vos disser. Amados irmãos, quando vinha para cá, passei pelo Monumento a Cristo Rei, no cimo do Cubilete. O Beato João Paulo II, meu venerado predecessor, embora o desejasse ardentemente, não pôde visitar este lugar emblemático da fé do povo mexicano nas viagens que fez a esta amada terra. Hoje, certamente, rejubilará no céu pela graça que o Senhor me concedeu de poder estar agora convosco. como terá abençoado também tantos milhões de mexicanos que ainda, recentemente, quiseram venerar as suas relíquias em todos os cantos do país. Pois bem, naquele monumento está representado Cristo Rei. Mas as coroas que o acompanham, uma de soberano e outra de espinhos, indicam que a sua realeza não é como muitos a entenderam e entendem. O seu reino não consiste no poder dos seus exércitos, submeterem os outros pela força ou pela violência. Funda-se num poder maior que conquista os corações, o amor de Deus que ele trouxe ao mundo com o seu sacrifício e a verdade de que deu testemunho. Este é o seu domínio, que ninguém lhe poderá tirar e que ninguém deve esquecer. Por isso é justo que este santuário seja, acima de tudo, um lugar de peregrinação, oração fervorosa, conversão, reconciliação, busca da verdade e acolhimento da graça. Pedimos a Jesus Cristo que reine nos nossos corações, tornando-os puros, dóceis, cheios de esperança e corajosos na própria humildade. Também hoje, daqui deste parque escolhido para recortar o bicentenário do nascimento da nação mexicana, em que se concentram muitas diversidades, sob um destino e uma tarefa comum, pedimos a Cristo um coração puro, onde ele possa habitar como príncipe da paz, graças ao poder de Deus, que é o poder do bem, o poder do amor. E para que Deus habite em nós, é preciso escutá-lo, deixar-se interpelar cada dia pela sua palavra, meditando-se no próprio coração, a exemplo de Maria. Assim, cresce a nossa amizade pessoal com ele. Aprende-se o que ele espera de nós e recebe-se alento para o darmos a conhecer aos outros. Na conferência de Aparecida, os bistos da América Latina e do Caribe reconheceram com clara evidência a necessidade de confirmar, renovar e revitalizar a novidade do Evangelho de Jesus Cristo, que é um encontro pessoal com o Cristo, que é um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, que desperte discípulos e missionários. E a missão continental, que agora se está realizando de diocese em diocese neste continente, tem precisamente como objetivo fazer chegar esta convicção a todos os cristãos e as comunidades eclesiais para que resistam à tentação de uma fé superficial e rotineira, por vezes fragmentária e incoerente. Também aqui, se deve superar o cansaço da fé e recuperar a alegria de ser cristão, o ser sustentado pela felicidade interior de conhecer Cristo e pertencer à sua Igreja. e desta alegria, nascem também as energias para servir Cristo nas situações opressivas de sofrimento humano, para se colocar à sua disposição em vez de acomodar-se no próprio bem-estar. Vêmo-lo claramente nos santos, que se entregaram plenamente à causa do Evangelho, com entusiasmo e alegria, sem olhar a sacrifícios, incluindo o da própria vida. O seu coração vivia uma aposta incondicional por Cristo, de quem tinha aprendido o que significa verdadeiramente amar até o fim. Neste sentido, o ano da fé que proclamei para toda a Igreja é convite para uma autêntica e renovada conversão ao Senhor, único Salvador do mundo. Com efeito, a fé cresce quando é vivida como experiência de um amor recebido e é comunicada como experiência de graça e de alegria. Pedimos à Virgem Maria que nos ajude a purificar o nosso coração, tanto mais que já se aproxima a uma celebração da festa da Páscoa, para que cheguemos a participar melhor no mistério da salvação de seu filho, tal como ela o deu a conhecer nestas terras. E pedimos-lhes também que continue a acompanhar e proteger os seus diretos filhos mexicanos e latino-americanos, para que Cristo reine nas suas vidas e os ajude a promover com coragem a paz, a concórdia, a justiça e a solidariedade. Amém. O locutor pede um momento de silêncio para a reflexão sobre a Palavra de Deus e a mensagem que o Santo Padre nos dirigiu.